Estamos aqui na Escola Zumira Siebra Leite, aqui no bairro Vajota, com a diretora Marlúcia, com as minhas representantes da Secretaria de Educação do Mais PAIC, exatamente com a nossa seleção aluno nota 10 do SPAES 2022. É um momento de muita importância, porque a partir dos resultados dessa avaliação de grande escala, do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará, nós temos exatamente subsídio para planejar, replanejar as estratégias para que os nossos alunos estejam alcançando boas aprendizagens. E aí, neste momento, eu quero pedir o apoio aos pais para que em todos esses dias, hoje, 29, amanhã, dia 30, quinta-feira, dia 1º de dezembro, nós estejamos com as nossas crianças, os nossos adolescentes, com frequência 100% para essa avaliação. Quero também dizer que eu acredito no potencial de cada aluno. Quero dizer também da minha gratidão a todos os envolvidos nesta grande missão que ocorre durante todo o ano. A começar por a minha equipe, Mais PAIC, da Secretaria de Educação, onde aqui está representada por a Madalena, por a Rose, ao gerente Mais PAIC, o Heriberto, que, juntamente com toda essa equipe, conduz todo esse processo, aos gestores escolares, pelo empenho, pela dedicação, eles fazem atividades, estratégias, desde simulados, aulões, gincanas, banhos para os nossos alunos, festas. Então, a todos vocês, a minha gratidão. Aos pais, pelo compromisso que têm tido com educar seus filhos. Aos professores, esses que fazem a grande diferença significativa no chão da escola, que é exatamente todos os dias focarem, se esforçarem, se dedicarem para que as nossas crianças estejam também adquirindo um potencial de aprendizagens. Aos motoristas do transporte escolar, que nesses dias tem toda uma dedicação, um compromisso com o deslocamento dos nossos alunos. funcionários em geral, enfim, é muita gratidão. E, sobretudo, ao gestor municipal, Zé Helder, pela valorização, pelo reconhecimento que tem dado a educação do nosso município. Então, aos nossos alunos, boa sorte, e nós vamos continuar lutando pelo verde escuro. E, sobretudo, ao nosso alunos, boa sorte,